O dispositivo, a Escola Comunitária Cruzeiro do Sul, na qual estendemos os agradecimentos aos alunos, à equipe gestora, aos professores, aos senhores pais que acompanham vossos filhos. Obrigado pela presença, por fazer parte da comemoração do bem centenário de independência do nosso Brasil aqui em Caxias, compreendendo o Polo 3, a Cinect, ao longo desta atual gestão, vem desenvolvendo, vem descentralizando os desfiles e contribuem em Polos, todos os bairros de Caxias.